Sempre que eu apareço com alguma bike diferente e o vídeo não é sobre ela, surge nos comentários pedindo para explicar, mostrar um pouco mais. Então vamos lá falar sobre a KSW XLT 500. KSW XLT 500 É o mais sofisticado da família XLT. A frente é tapered, essa frente largona que é fácil de reconhecer, uma polegada em um oitavo em cima e uma polegada e meia embaixo. Dá para colocar suspensões melhores, mais leves, como essa RockShox Reba, que é aro 29, boost, tapered, com eixo passante de 15 milímetros. Você pode usar na 29 ou na roda 27,5, desde que seja com um pneu bem largo de perfil alto. Esse quadro 29 tem 17 polegadas de altura. Tem rota interna para conduítes e mangueira do freio traseiro. E tem inclusive aqui a saída do conduíte do câmbio dianteiro side swing, que é aquele câmbio que recebe um conduíte bem pela frente, diferente dos outros. Mas nessa configuração de coroa única eu não estou usando essa passagem. Esses tubos aqui, conhecidos como seat stay, foram trabalhados de uma outra forma. Eles foram conificados e depois foram ligeiramente achatados e ficou um desenho bem legal, diferente dos outros da família XLT. Esse quadro é boost e para quem não está acostumado com essa expressão, refere-se aos cubos mais largos que tem hoje em dia. O dianteiro com 110 milímetros e o traseiro com 148. Então é uma bike que tem uma ótima estabilidade. E tentando colocar uma roda comum aqui, que é mais estreita, ela não ia alcançar entre as gancheiras, ia ficar com folga. Essa bike tem gancheira forjada, que é bem mais forte que uma gancheira extrudada e cortada em fatias. E usa eixo passante de 12 milímetros de diâmetro. Então é uma traseira extremamente rígida e a roda não sai dessa posição nem em um acidente. Os quadros da família XLT podem ser parecidos, mas tem detalhes diferentes. Vou pegar como exemplo o modelo XLT 200, que ele pode ter rota interna ou externa para as mangueiras e conduites. E também é uma variação no formato aqui dos stays. Ele pode ser redondo, triangular ou elíptico. As gancheiras também podem ser diferentes. Estrudada, forjada e forjada com eixo passante. A estrudada é um perfil longo que é cortado em fatias. A forjada é um material compacto, alto, que leva uma pancada já com o molde no formato exato. Ele fica comprimido, fica muito resistente já no formato final. Aqui na gancheira estrudada, o suporte da pinça precisa daquele adaptador lateral, que é o International Standard para post-monte, porque os furos estão de lado. Já na gancheira forjada, eles estão na posição certa. Vindo de cima para baixo, então não precisa de nenhum tipo de suporte. A montagem é direta. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os componentes, começando pelas rodas. Essas rodas são Vezan Enduro, com aros de quase 4 cm de largura, montadas com 28 raios chatos, cubo boost. E coloquei aqui o pneu Michelin Force AM, medida 27,5 por 2,6. Mas nesse quadro, daria para colocar até o 27,5, medida 2,8. Os quadros 29 podem receber rodas 27,5, mas você tem que montar com pneus de perfil alto, porque se você usar um pneu pequeno, um pneu comum, na medida padrão do 27,5, a bike vai ficar cerca de 1 cm mais baixo. E é melhor que ela fique quase na altura original da 29, porque, por exemplo, em um pedal mais longo, de muitos e muitos quilômetros, essa bike pode perder para 29 se usar um pneu convencional. A transmissão de 12 velocidades dessa bike é a SRAM NX Eagle, que tem a pé de vela tubular, central dub e coroa narrow-eyed de 32 dentes. O K7 vai de 11 a 50 dentes e a alavanca de mudança é a Trigger. A trava remota da suspensão é da Syncros, modelo Ride Lock com três posições, travado, meio curso ou curso total, que aqui no caso dessa suspensão são 100 mm. Os freios a disco hidráulicos são da Benga, o modelo Helix 7B, com dois pistões e aquelas manetes bem ergonômicas e com ajuste de aproximação. Na roda dianteira o disco tem 180 mm de diâmetro e na roda traseira tem 160 mm. O canote para esse quadro é a medida 27.2, aliás, a gente já fez um vídeo mostrando como essa peça é fabricada. Coloquei aqui um cilindro DDK RC99, um avanço Shimano Pro com 90 mm e um guidão Rise com 760 mm. Então, essa é a minha nova bike de Cross Country, também para fazer algumas manobrinhas de bike trial. E, se por acaso eu aparecer com alguma bike diferente aí, que ainda não fizemos um vídeo específico, comenta aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Edu, e o suporte de caramaiola? O suporte de caramaiola é genérico, com parafuso em alumínio, que custa 10 vezes mais do que o suporte. A fita isolante é 3M, que a gente tem que cobrir alguma marca, algum negócio que a gente não queira mostrar. A manopla. A manopla é da RUP, que eu gosto muito, tem um anel só, só na parte de dentro. E a graxa é vermelha em algumas peças e branca em outras. O cabo de aço também é marca genérica, não vi nada escrito, não sei que marca que é. Também, mais caro que o suporte. Mais caro que o suporte. O canote para esse quadro é 27.2, que aliás a gente até mostrou como é fabricado em um vídeo. Eu coloquei nele o canote. Esse quadro 29 tem 17 polegadas de altura, um quadro... Já comecei, enche-linho isso. Esses tubos aqui, os... Os... As gancheiras também podem ser diferentes. Estrudada. O canote para esse quadro é o 27.2, que aliás a gente já mostrou em um vídeo como ele é fabricado. Eu coloquei o cilindro DDK-RC99... Eu saí tropeçando tudo aqui, ó. É, mexeu até a luz. Chutei tudo. Chutou iluminador. Os quadros da família XLT podem ser parecidos, mas tem detalhes diferentes. Vou pegar, por exemplo, o XLT... 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 XLT...